Música Olá, lote número 21 tá na tela, é na passalera, é um Fusion 1111, sinistro, pequena monta, Sul América de Seguros vendendo, é blindado hein meu? Lembrando os senhores a portaria número 94 para os veículos blindados, eu tenho oferta por enquanto? É o latino, é Tatinho, Tatinho, eu sei que era o latino, porra, parou de cantar né meu? 17,200 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais 17,200 eu tenho, e se não mais eu vou vender torre uma? 17,200 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender torre uma? 17,200 eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e 17,200 reais, e se não mais, é venda? 22, gelante, CRV, 10,10 em leilão, submarino, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, Submarino, 19,200 eu tenho de oferta, quem dá mais? 19,200 a oferta por enquanto, não mais de 4, 19,4 e 6 eu tenho, 19,600 por conta oferta, e 8, 20, 20, 20 mil, 20, 20 mil e 200 eu tenho, 20,200 a oferta por enquanto, não mais, 20,200 por enquanto, uma oferta e 4, 20,400 eu tenho, e 6, 20,00 e 6, só sucesso? 21,00 e 8 eu tenho, 21 mil, 21 mil reais eu tenho, uma, 21,200 é Submarino, 21 e 4 eu tenho, vou vender, e 6, 21 e 8, 21 e 8 cento, e uma, 22 mil reais eu tenho, oi 200, 22 e 2 eu tenho, uma, 22 e 2 eu tenho, de oferta e 4, uma, 22 e 6 eu tenho, vou vender, dole uma, 22 e 8, eu tenho, é Submarino, 23 mil reais, dole uma, 23 mil reais, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 23 mil reais, e se não mais, é venda, sucesso? Lote número 32, está na tela, está aí, lote 32, Hyundai e 30, Wagon 10, 11, está aí, o chassi remarcado, chassi remarcado, e 30, 10, 11, olha a nave, olha aí, para a família não tem coisa melhor, hein? Olha a peruinha, está na passarela, é o lote número 32, e 30, Wagon 10, 11, eu tenho uma oferta de 15 mil reais, a oferta por enquanto, 15 mil, 15 mil reais eu tenho por enquanto, é do Loreto, 15 mil reais, eu tenho por enquanto, cadê o Sem Pobrena, cadê o Carique, 15 mil reais a oferta por enquanto, do que ainda mais, é o lote número 32, e 30, Wagon 10, 11, 15 mil reais eu tenho de oferta, que ainda mais, que ainda mais, que ainda mais, 15 mil reais a oferta por enquanto, no Detra, para você, olha aí, Bel Júnior, está filé, hein? E o pneu, o pneu é bom? 15, 500 eu tenho do Luizinho, 15 mil e 500 eu tenho por enquanto, 15, 500, é o Luizinho 2020 de São Paulo, 15 mil e 500 eu tenho por enquanto, cadê o Loreto, 15 mil e 500 reais a oferta por enquanto, 15, 500, quem ainda mais, 15 mil e 500 a oferta, no mais, ao Rogério Chiquinho, fala Rogério Chiquinho, um abraço meu amigo, Rogério Chiquinho de Astorga com a gente também, 15 mil e 500 reais eu tenho? Não mais, 15, 500, o Rogério Chiquinho está na área mesmo. Ele pediu para você mandar um abraço aqui, Mourão? Para quem, hein? Por irmão dele, que faz aniversário ontem, lá de São Pedro, é o Jean, é o Jean, é o Jean, um grande abraço para você, meu querido, esse Jean faz parte também da turma, bicho, de Pedro do, peraí, volta lá, vai lá, São Pedro do Ivaí, quem é aqui da Astorga e de Astorga que está pedindo, vai, baixa aí, aqui em cima, aí ó, olha o Rogério Chiquinho, é o Zezé e o Biscoito, é o Zezé e o Biscoito, meu, essa dupla é sertaneja, viu, é Zezé da Sabesp e o Biscoito, creme cracker de Astorga, um abraço meus amigos, saudade de vocês. Do Paraná todo, né? É, Paraná quase todo. 15.500 reais eu tenho do Rizinho 2020, 15.500 eu tenho de oferta por enquanto, está na tela, é um lote do meu 32 Hyundai e 30 Egon 1011, 15.500 reais eu tenho por enquanto, 15.500 eu tenho, 15.500, ó, está na cara do gol, hein, 15.500 eu tenho, quem dá mais, quem dá mais, quem dá 16, mesa, 16 já tenho, 16.000 eu tenho, 16.000, mesa, 16.000, 16.000 eu tenho mesa, é o Loreto de São Paulo, autorizou eu vou vender, autorizada a venda, 16.000 reais eu tenho do Loreto e vou vender, do Luma, 16.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, 16, 16 eu tenho de oferta, ensina mais, e 500, 16.000, 16.000 eu tenho do Luizinho 2020, 16.000. Ó o Rafa Neto, Neto aí, é depois é o I30, o que que vem depois do de I30? Tem raridades. É raridade, veja. É, meu, daqui a pouquinho é raridade, olha aí. Quem pediu essa raridade, né, ô Rafa Neto? Ô Rafa Neto, você está escutando bem agora, Rafa Neto? Limpou tudo aí, Rafa Neto? Ó, Barra Longa, Minas Gerais, aê, do Lucas Roberto, tá aí, alô você, alô neném, peraí, alô Lucas Roberto, alô neném, que apetotal, ela me ligou agora, o neném? É, estou vendo alguma coisa aqui, é, alô Lucas Roberto, alô, Douglas Vigna, Vamos lá, 16.500, vamos, peraí um pouquinho, 16.500, é uma perua I30, é, 16.500, vai, vai, toca a pau aí. I30, vai, com 10.11, 16.500, é do Luizinho, Dona Luma, 16.500 eu tenho de oferta e vou vender, 16.500 eu tenho de oferta por enquanto, 17 era bom, né? Dona Luma, 16.500 reais do Luizinho 2020, cadê você, Loreto? 16.500, se ninguém mais, é venda. Do lote 38 ao lote número 41, é Mitsui Sumitomo, seguros, vendendo, Lembrando os senhores que haverá um acréscimo de logística de 100 reais por lote para os veículos da Mitsui Sumitomo. Lote número 38, Paliquena de Venture, Dualogic 1111, tá na tela? Eu tenho uma oferta, é do Pundinzinho, de Pato de Minas, Pudinzinho. Mas vai... Doze mil e seiscentos reais eu tenho, você já viu isso? Depois os caras falam que quer meter a colher no Pudinzinho, ele vai ficar chateado. Lá em Minas Gerais, doze mil e seiscentos reais eu tenho do Pudinzinho, Doze e seis eu tenho por enquanto, e quem dá mais? Doze mil e seis eu tenho oferta por enquanto, Paliquena de Venture, Dualogic 1111. Doze e seis eu tenho, vou vender, Dona Luma. Doze mil e seiscentos, eu tenho oferta por enquanto, doze e seis. E se não mais eu vou vender, Dona e Duas, é o lote número trinta e oito e doze mil e seiscentos reais. Se ninguém mais, é venda. Lote número quarenta e quatro, Leilão, Onda e Santa Fé, catorze e quinze, a sinistra Pequena Monta. Daí sinistro Pequena Monta, é blindada a Santa Fé, meu amigo. Lembrando, senhores, a portaria número noventa e quatro, para os veículos blindado. Bruce Lee, mandando oferta, cinquenta e três mil reais eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais, cinquenta e três eu tenho, e se não mais eu vou vender, Dona e Uma, cinquenta e três mil reais eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém mais eu vou vender, Dona e Duas, é cinquenta e três mil reais. É venda.